Que que foi? Que que foi? Vamos tomar uma cerveja. Ó, seu Anésio, você já tomou cerveja hoje, tomou cachaça. Ó, você tá um pau d'água. Aonde que eu tomei cachaça? A Natália falou que você tomou uma umdozinha. Um tantinho assim no caso. Vai tomar banho, vou. Vai tomar banho. Meu Deus do céu, cara. Ai, Senhor. Olha, tio. Vai te contar, porque esse véio é fogo, cara. Não, esse véio é fogo. Próximo lado é a quarta, já levou um véio lá. Ah, não, não tem jeito. Agora ele já mostrou que... Ô, Andrei. Oi, tô indo. Ô, ô, ô. Vamos tomar aqui mesmo, meu. Aqui? É, mãe. Então vamos aqui. Tente fazer aqui como lá, é mesmo aqui. Por aquele lugar é lado, meu. Vovô, subiu em cima do trio elétrico. Cantou com os cantores. Ganhou a medalha do melhor bloco de rincão. Foi premiado. Foi premiado. Ai, meu Deus do céu. Ô, tio, tem aqui, viu? A Marina ligou aí, tava lhe mostrando. É? Tava lhe mostrando? Ele tá cantando. Ô, vô. Mas a geladeira lá do fundo não gela melhor? Ou não? Vê como é que tá essas daí. Não, eu sei que tá gelado, mas eu acho que gela melhor. Tá, melhor. Lá gela melhor. Lá gela melhor. Peraí, vou pegar dele. Eu vou comer isso aqui. Ô, vô. Eu vou xingar. Ô, vô. Fala, pavó, que até troféu, até troféu do melhor, do melhor bloquinho, você ganhou. Mostra, pavó. Ai, deixa eu mostrar. Já viu. Os músicos que tá tocando lá, de Ribeirão. Eu pensei que era o do Ribeirão, mas não é. Não é, do Ribeirão? Você tá falando que lá em Ribeirão, e numa outra cidade lá, onde que é? Cravinho? É, Cravinhos. Cravinho. Vem de lá, gente, aqui, ó. Ah, veio, então. Viu? Tá um sucesso. Viu? A gente tá um sucesso lá. A gente não, eu sei, eu, Caio. Não, não vou. Oxi. A dona Elza e eu tá tudo lascado aqui. O que que foi? Vou tomar. Não, ó, o tio cancelou. O tio cancelou. Ele falou que não vai tomar. Quem? É água. Você vai tomar água. Você tem que tomar água ou se... Essa cerveja aí é a mesma coisa de água. Não tem diferença. Olha. Não tem algo. Agora tem lá no fundo, olha. Acabou. Aqui.